Quem anda de ônibus continua preocupado com os assaltos. Foram mais de 3 mil casos ano passado e olha o risco ainda é grande. Sofrer um assalto dentro de um ônibus do transporte público é difícil de esquecer. Eu estava voltando com a minha filha, ela tem 7 anos, ela vinha dormindo no meu colo, aí tinha um senhor mais ou menos de 59 anos. Ele puxou lá na parada perto da DB de Nova Cidade, aí ele puxou do meu bolso quando o ônibus freou, ela vinha dormindo, não sabia se soltava ela ou se corria atrás do ladrão. O ano é novo, mas o problema dos assaltos a ônibus do transporte público aqui em Manaus é bem antigo. Hoje a insegurança está muito grande, não sabemos quem é bandido, quem não é, quem está mal intencionado. Depende do terminal, mas aí eu fico com medo do que está acontecendo. Passageiros andam com medo, seguram a bolsa com cautela. Alguns preferem mesmo é deixar os pertences em casa. Não sai com celular, muito difícil sair com bolsa também, essas coisas assim a gente toma precaução, né? Mais medo ainda em saber que o índice de assaltos nas 10 empresas que operam o transporte coletivo aqui em Manaus aumentou 25% em 2016 em comparação com 2015. De acordo com o Sinetran, no ano passado, 3.389 assaltos foram registrados dentro dos ônibus do transporte público aqui em Manaus. Uma média de 282 por mês, o que significa dizer que nove passageiros são assaltados por dia dentro dos coletivos aqui na capital. Se para os passageiros é ruim, imagina para os motoristas e cobradores. Alguns chegaram a perder a vida. Ainda mais essa linha que eu rodo a Tite e rodo a vários bairros diferentes. Esse motorista diz que já foi assaltado três vezes enquanto trabalhava. Por causa do trauma, ele recebeu licença médica. Gosta do que faz, mas tem medo de voltar a dirigir. O medo é grande. Ainda mais para quem já foi assaltado cinco vezes. O cara entrava com faca, com revólver e você não identifica as pessoas. Acontece que eles entram a bordo do motorista e param e que eles fazem um assalto, levam o que tem que levar. E foi assim durante cinco assaltos que eu sofri aí. Desde outubro do ano passado, quando a onda de assaltos dentro dos coletivos assustou passageiros, motoristas e cobradores, o sistema de segurança pública do Amazonas e o Sinetran querem tirar a circulação de dinheiro das catracas dos ônibus. A retirada do dinheiro da catraca inclusive já se provou aqui em Manaus que funciona, pois nos dois dias em que houve eleições e não houve pagamento da passagem pelo passageiro, não houve nenhuma ocorrência de assalto nos coletivos. O sindicato dos rodoviários é contra a medida porque diz que vai tirar o emprego dos cobradores. E os passageiros que já sofrem com os assaltos ainda terão que passar por mais um sofrimento. A falta de coletivos por conta da greve dos rodoviários, anunciada para terça-feira. O motivo, segundo a categoria, é o reajuste salarial. Não tem volta, não tem como recuar, uma vez que os trabalhadores de Manaus estão há sete meses sem receber o seu reajuste. No próximo dia 17, mais de 900 mil usuários do transporte público devem ser prejudicados. O período chuvoso fez aumentar em 30% os casos de gripes e resfriados, que podem evoluir para doenças graves. No período chuvoso é sempre assim. Unidades básicas de atendimento lotadas. A maior parte dos casos, pessoas com gripe ou resfriado. São doenças diferentes, com sintomas bem parecidos. Por isso, muita gente confunde as duas doenças. Os sintomas da gripe são febre alta, tosse, dor nos músculos e dor de cabeça. E se não for tratada, pode virar pneumonia. Já no resfriado, a pessoa não tem febre. Há mal-estar, coriza e rouquidão. E assim como a gripe, também pode ocorrer tosse, dor muscular e dor de cabeça. No caso do resfriado, se não houver cuidado, o paciente pode contrair sinusite ou bronquite. Para não correr esses riscos, esta dona de casa diz que redobra os cuidados. Estão bastante líquido, vitamina A, o suco da laranja, o limão, que contém vitamina C. E estão bastante legumes, com bastante frutas, que possa não acontecer essa situação. A gripe e o resfriado são viroses respiratórias. Além de terem sintomas muito parecidos, esses vírus podem contagiar outras pessoas pelo ar. Que nada mais, nada menos, são do que viroses respiratórias. Doenças respiratórias causadas pela transmissão de partículas virais de uma pessoa doente para uma pessoa saudável que esteja muito próximo do doente. Como nós estamos em um período chuvoso aqui na cidade, é mais comum que as pessoas adoeçam. Em algumas unidades de saúde aqui da capital, o número de pessoas gripadas e resfriadas aumentou 30%. O que são mais acometidos mesmo são as crianças, que causam maior preocupação nos pais, com medo de pneumonia e outras complicações. E geralmente são as que a gente tem que manter uma maior vigilância. Preocupada com o filho de 4 anos, Aldenora anda com o guarda-chuva para proteger o pequeno Elielson. A gente previne assim, não deixar ele estar no tempo, não deixar com chuvisca. Aí a gente não deixa pegar aquele chuvisca porque é aquilo que traz as doenças, né? Além de se proteger das chuvas, para prevenir essas doenças é preciso lavar bem as mãos, cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar. E evitar locais que tenham muita gente, pois o vírus se espalha rápido nesses ambientes. Para os grupos de risco, como crianças, idosos e gestantes, é preciso atualizar a vacina nas unidades de saúde todos os anos, para fortalecer o sistema imunológico. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para barrar a ação em que a Defensoria Pública da União pede a soltura de presos diante da falta de vagas nos presídios do Amazonas. A Defensoria pediu à Corte que o limite de sentenciados por penitenciária seja cumprido. Já a Associação dos Magistrados diz que a situação de cada detento deve ser analisada individualmente. Para o presidente da entidade, Jaime de Oliveira, se o pedido da DPU for aceito pelo STF, a cada rebelião em um presídio poderá ocorrer a soltura indiscriminada de presos. No próximo bloco, o novo secretário de administração penitenciária promete mais rigor e disciplina dentro dos presídios. Nós voltamos já.